E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash. Vamos coletar uns baús aqui juntos? Já tô com três prontos pra abrir aqui, vou precisar encher esses slots aqui. Como eu jogo bem pouco jogo, então vou aproveitar que vou gravar um vídeo, vou pegar três baús aqui com vocês, se eu conseguir três vitórias, né? Jogar três partidas só. E é isso. De quebra, molecada, eu vou dar umas dicas pra vocês aí de como tá jogando com esse deck aqui, tá? Eu vou jogar com essa belezinha, com essa gracinha aqui. Tá muito forte e como eu tô pegando pouco a Expo, porque Expo é counter do deck, você vai fazer pressão o tempo todo jogando com esse deck, tá galera? Então quebra muros, mineiro e lanceiros tem que ficar incomodando o cara. Depende do que o cara tivesse, pode até ficar rolando o tronco ali pra dar tip damage e ciclar seu deck. Usar o tornado com sabedoria, tentar sempre pegar o revezguei do arqueiro, né? É isso. O arqueiro pode servir pra beitar a bola de fogo, vamos ver o que que sai. Cavaleiro, vocês estão ligados, né? O cara tá fortíssimo. Vamos lá. Muita calma nessa hora, galera. Alame. Vou separar. Eu gosto de fazer essa jogada. Se o cara não tiver as cartas certas, ele toma uma porrada, né? Tá. Depois um bom magro de gila ali no time certinho o cara pôs. Pode ser a iceberg, galera. Pode ser. Não. Nada eu esqueço. Eu pus ali justamente por causa do revezgueio, né, galera? Perigo a gente tomar três coroas, hein, galera? Perigo. Espero que ele não tenha magia, né? Se ele tiver magia, ele consegue dar três coroas em mim aqui. Se ele tiver magia, tô bem encrencado. Agora, se ele não tiver magia, tranquilo, porque eu não vou mais puxar pra torre do rei, entendeu? Por aqui, por causa do revezgueio. Então, se ele tiver magia, tô bem encrencado. Eu vou fazer bastante pressão agora, pra não deixar ele ficar combando, né? Parece que o rapaz desistiu. Ele desistiu mesmo com a minha torre do rei, estando com 420 de life, ele desistiu. Não consegui três coroas, que pena. Galera, chegou alguém aqui em casa, eu vou ter que tá parando, tá? Parar o vídeo aqui, acho que eu vou encerrar por aqui. Pera aí, vou dar um pause, é mais fácil. Molecada, eu dei um pause aqui pra ver se dá pra mim continuar jogando, mas não vai dar pra eu continuar. Vou fechar o vídeo por aqui. Um vídeo mais curto aí pra vocês. Quem gostou, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Deixa eu ver se o cara... Alan... E é que tá muito barulho aqui em casa, galera. Não vai prestar eu gravar. O cara já chegou na Ultimate Champions, 7020. Fizemos o cara desistir com esse deck apelão aqui que a gente tá usando, beleza? 2.9. Quem gostou, like, compartilha, comenta, se inscreve. Deixa o e-mail aí, quem quiser. Meu e-mail tá aí embaixo pra quem quiser ajudar. Vou ficar por aqui. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau!